TPM nunca mais! Com essa receita você vai acabar com ela em segundos. Pra começar nós vamos utilizar 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, e é só a gente misturar tudo muito bem. Já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo pra que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Dri, que falo aqui de São Paulo. Bom pessoal, coloquei também 150 ml de leite. E tô pondo uma xícara de leite em pó. Agora nós vamos peneirar 2 xícaras de farinha de trigo. Bom, agora é só a gente misturar tudo muito bem. E essa é a consistência da massa. Caso você ache que a sua massa esteja muito dura, gente, é só colocar um pouquinho mais de leite. Pra completar, uma colher de fermento químico. Aquele fermento de bolo. Vou colocar também 50 gramas de granulado. Mas é totalmente opcional. Eu tenho uma forma com farinha de trigo e manteiga e já tô colocando a minha massa. Agora vamos levar pra assar em forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutinhos. Enquanto assa, tô utilizando 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. E uma xícara de leite em pó. Agora nós vamos misturar tudo muito bem. E pra ficar bem cremosão, eu vou adicionar dentro de uma batedeira e vou bater. Olha só a consistência que fica, gente. Prontinho. Bolo assado. Vou colocar o meu creme, mas antes eu vou furar com a ajuda desse canudo grosso aqui. Bem furadinho, pessoal. Vamos então despejar o nosso creme. Bom, aqui eu levei pra geladeira por mais ou menos uma horinha. Só pra ele ficar mais geladinho. Mas é totalmente opcional. E olha só como fica, gente. E eu já quero mandar um super beijo pra nossa seguidora Simone Silva de Canabrava do Norte, Mato Grosso. Tem sempre comentado e compartilhado as nossas receitas. Muito obrigada, Simone, por estar sempre aqui conosco. Um grande beijo. Deus abençoe você e sua família. Perfeito esse bolo. Vale muito a pena você fazer na sua casa. E se você gostou da receita, não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. Isso é muito importante pra nós. Olha, gente, aqui foi maravilhoso. Todo mundo se apaixonou. É isso aí, pessoal. Me conto o que vocês acharam. Um grande beijo pra todos. Amanhã tem mais receitas. Tchau, tchau.